Tocai amigas e socorras Fazendo um conto de tradição Sofreu de pau de arara Mas quando mostrou a arara Nasceu o rei do Maiano Tocai amigas e socorras Assim fazendo homenagem Guardando o peito do rei E cantou com fé e caralho Tocai amigas e socorras Assim fazendo homenagem A grande o peito do rei E cantou com fé e caralho A grande o peito do rei E cantou com fé e caralho A grande o peito do rei E cantou com fé e caralho